Bom, esse pedido que vocês fizeram para a Justiça, o primeiro pedido foi negado? Qual foi o posicionamento da Justiça? Perfeito. A Defensoria vem acompanhando, principalmente há muito tempo já, mas principalmente nas últimas duas semanas, com mais veemência, o número de leitos e também o índice de isolamento social, né? Segundo os especialistas, os estudos técnicos, principalmente o estudo técnico da Universidade Federal de Goiás, que deveria ficar acima de 50% há muito tempo, desde quando não havia a reabertura, é que ele acontecia. Então, pedimos para que, pelo período mínimo de sete dias, poderia até ser mais, fechasse, suspendesse os efeitos dos decretos que abriram gradativamente as atividades pelo senhor Iris Resende e também para dar um suspiro, um refresco, assim, porque realmente, como muito bem colocado, três nesse momento, então é gravíssima a situação. Ah, e sim, aí ontem, ajuizamos ontem à noite, porque não dava mais para esperar, na madrugada, o juiz do plantão, ele indeferiu, no entanto, ele deixou aberta a possibilidade para o juiz natural do caso, que reavaliasse, foi isso já que foi feito, nós já pedimos, trazendo os números novos, e quando nós fizemos o pedido, havia somente dois leitos e estamos aguardando a decisão do juiz natural para ver se ele acata ou não o nosso pleito. Agora, foi anunciada essa proposta de lockdown parcial aí para o parto do governo do Estado, lockdown alternativo, de fechar 14 dias e abrir 14 dias. Se essa medida entrar em vigor, vocês pretendem o quê? Deixar acontecer isso que foi proposto ou vocês vão insistir nessa medida de fechar o comércio em Goiânia? Não, se... Na verdade, até uma... Até estava conversando com os colegas aqui, parecia até que a gente já sabia, né, do estudo que viria da UFG e da decisão até do governador, nós não sabíamos, né? Nós fizemos algo desesperador, vamos dizer assim, porque não dava mais para esperar, por isso que foi ontem, discutimos o final de semana inteiro, no outro final de semana também falamos, não dá mais para esperar, porque sabemos a necessidade dos trabalhadores, dos comerciantes, mas a vida, a saúde, em primeiro lugar, o número de leitos. Se o prefeito Iris acatar a sugestão do governador, porque o STF, como muito bem colocado, as prefeituras podem acatar ou não, com base em estudos técnicos, mas parece até que eu vi alguma coisa muito rapidamente que ele disse que pretende acatar. Se acatado, realmente a nossa ação civil pública acaba perdendo o objeto e a gente fica muito feliz que era o que a gente queria, né, era uma suspensão por um período para isso, né, para que não aconteça o colapso da rede municipal. Agora, é uma situação que a Goiânia, nesse momento, como eu falei, tem apenas três vagas, mas a gente tem um problema sério, né, que a busca foi por Goiânia, mas tem um problema sério no interior do Estado, em que a gente não tem estrutura, não tem respirador, não tem UTI, então, infelizmente, inclusive, procurador, estou recebendo aqui a nota oficial da Prefeitura de Goiânia, né, vamos ver se diante da nota, né, qual vai ser a posição. A nota diz o seguinte, a Prefeitura de Goiânia ainda não foi intimada da ação proposta pela Defensoria Pública, mas tomamos conhecimento do indeferimento da liminar. Assim que o município for intimado, prestaremos as devidas informações ao Poder Judiciário, visto que o decreto está baseado em jurisprudência do STF e nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que avalia diuturnamente as condições epidemiológicas da capital. Importante ressaltar que os municípios tiveram reunião com o governador de Goiás e representantes dos demais poderes com a finalidade de adoção de novas medidas administrativas e normativas para o combate à pandemia no estádio. Ou seja, a Prefeitura de Goiânia ainda não decidiu se vai adotar esse lockdown alternativo de 14 dias, né, por enquanto a nota não fala isso, mas enquanto não tiver essa decisão, vocês vão manter a ação, né? Perfeito, é isso mesmo. Nesse exato momento, a ação está valendo, ela está em vigor, estamos aguardando a decisão do juiz natural, não mais o juiz plantonista. E mesmo se o juiz natural entender por acatar o nosso pleito, se a Prefeitura, assim, entender que deseja recorrer, o Tribunal de Justiça irá se pronunciar mais tarde. Então, e mesmo se o juiz natural decidir não acatar, nós iremos recorrer para que o Tribunal de Justiça, assim, se pronuncie. Até que, realmente, caso venha um decreto municipal acatando as nossas sugestões, que, na verdade, é o que nós pedimos, né, o colocado pelo governador, aí, realmente, se acatado por um decreto da Prefeitura, aí perde o objeto da nossa ação.